Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Por que a pessoa faz isso daí? Porque se a gente pensar bem, se você tem um grupo Telebrás, vamos supor, mesmo que você pagasse o valor de face, o valor real da empresa, você vai ganhar dinheiro. Quer dizer, não é que a pessoa está precisando fazer isso daí por falta de dinheiro. Mas acontece o seguinte, o capitalismo é um sistema de competição. É uma selva, na verdade. É como se fosse a selva amazônica, onde o mais forte devora o mais fraco. O capitalismo é assim. Se você tiver uma empresa pequena, veja o que aconteceu com o Flow aí. No famoso caso do Monarque. Aquilo lá não foi um acidente. Lá foi uma operação dirigida por setores, não sei quais exatamente, da comunicação que derrubaram o canal. Quer dizer, o grande, ele engole o pequeno. Porque se ele não fizer isso daí, ele vai ser engolido. Mas ele só não consegue engolir porque ele tem influência estatal? Ele consegue usar a máquina do Estado para oprimir esse cara? Porque o capitalismo por si só, eu vejo que é um sistema de cooperação, na verdade. Se não tivesse Estado, não tivesse polícia, não tivesse juiz, não tivesse nada disso, o capitalismo seria uma coisa democrática. O que acabaria acontecendo? Os trabalhadores acabariam tomando a empresa do patrão. Dentro de um capitalismo sem... Sem Estado. Mas está difícil para mim entender porque parece que tu quer mais Estado. Não. Não. Me explica isso. Esse mundo sem capitalismo seria um mundo só com Estado ou seria só indivíduos sendo livres? Não. Primeiro você precisa ter um Estado que não seja controlado por um poder econômico. Mas pela própria sociedade. Essa é a grande mudança. Então, esse Estado, ao se apoderar a determinada parcela da economia, ele estaria transformando essa economia em economia coletiva. Não economia que está num poder burocrático centralizado. Então, essa que seria a grande diferença. O Estado seria um Estado muito menos burocrático. Um Estado onde as decisões têm que passar pelo consenso popular. Não vão passar. Não vai se tomar uma decisão, por exemplo, como vender uma empresa com o Eletrobras sem que eu, você, ele, seja consultado. Que isso é absurdo. O capitalismo, na tua visão, ele é a natureza humana sendo expressa? Ou ela foi uma invenção de algumas pessoas que queriam dominar mais? Como é que surgiu? Eu acho que surge espontaneamente das relações sociais. Todas as sociedades surgiram de maneira espontânea. O cidadão vai lá, ele tem que sobreviver. Então, ele encontra uma maneira de produzir as coisas que ele precisa. Ele precisa ter uma casa, ele precisa ter isso, ter aquilo. Para fazer isso daí, ele não pode fazer sozinho. Ele tem que fazer junto com o restante das pessoas. Nada disso que nós estamos vendo aqui existiria se tudo fosse individual. Aqui, só nessa sala que nós estamos aqui, deve ter o trabalho de, provavelmente, uma centena de milhares de trabalhadores. Ou até muito mais, dependendo de como for. Porque você vai pegar uma câmera dessas e tem um componente que foi fabricado na China. E aí, alguém, algum trabalhador pegou esse componente, levou até o porto, né? Alguém construiu o carro, quer dizer, é uma rede de cooperação social. O prédio, todo esse prédio. Os prédios, tudo. A energia elétrica, né? Que é produzida lá longe, vem por cabos para a gente, tudo. Então, essa necessidade de cooperação, ela cria determinado tipo de relação entre as pessoas. Como as sociedades, elas não podem, não puderam até hoje, produzir tudo aquilo que todo mundo precisa, a necessidade de sobrevivência da sociedade fez com que o setor mais esperto, mais inescrupuloso, às vezes mais inteligente, às vezes mais forte fisicamente, né? Tomasse uma parte maior do que é produzido e deixasse uma parte da população com muito pouco. Aí cria-se uma sociedade de desigualdade social. Então, alguns são donos da riqueza e outros só trabalham, não tem condição. O capitalismo é uma sociedade dessas, né? Não é diferente, na essência, do que foi, por exemplo, a sociedade escravagista. Se você olhar bem, na sociedade escravagista você tem as pessoas que eram os donos de escravo e das propriedades e de um determinado tipo de produção e os escravos que trabalhavam. Hoje é a mesma coisa com variantes, mas é a mesma coisa essencialmente. Uma minoria recebe a maior parte do produto social e a maioria fica com a menor parte. Sempre foi assim, mesmo antes do capitalismo. Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje, tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br Pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da sacocheio.tv têm acesso ao grupo do Telegram. Então, lá no Telegram, você pode mandar mensagens para a gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.